Parabéns, você acabou de chegar no Talk Flow, ele é um canal de fã. Se você quiser virar membro do Flow, você pode. Você tem dois tipos de membro, o membro humilde e o membro burguês. O membro humilde, ele ganha desconto progressivo na loja, ganha acesso ao mural exclusivo de membros, ganha... que mais que ganha? Ah, ganha acesso aos nossos concursos. E, Janzeira, como é que foi o episódio do Clóvis que a gente estava comentando aqui? É verdade. Foi... Punk. Pois é, aquele... Pesado, hein? É aquele episódio que você chora no teclado. É assim, você olha e fica caralho. Só que era um que você não esperava. Por exemplo, tem convidados que você já sabe que vai ter parte emocionante, né? É, exato. Eu estava... Para ser sincero, esse episódio ia ser o 4 e 20, né? E aí, lá no começo, eu lembro que lá no começo da semana, a gente não tinha conseguido ninguém que falasse da ganja do senhor. E aí, falamos, bom, demorou. Já que não dá para ser assim, que seja pelo menos alguém que vai brisar e tal. Aí, beleza, encaixamos. Deu para casar a data. E aí, eu pensei, bom, é isso, né? Vamos ficar brisando muito. De repente, corta para eu ali no PC, assim... Fade out, fendido direto. O jogo não acaba aqui, porra. Estava muito assim... Eu admiro demais o professor Clóvis há muito tempo. E aí, quando eu vi que era ele na agenda, era justo o dia que não tinha Vênus. Sim. E a gente tinha marcado a reunião. Eu falei, não, vamos fazer a reunião lá, porque eu tenho que estar lá para ver esse homem. Eu entendi. A hora que a gente saiu daqui... Eu dificilmente faço isso. De chegar em casa e ligar a TV para ver o flow. Dificilmente faço isso. Às vezes, quando é um convidado que eu gosto, eu vejo depois algum corte, alguma coisa. Eu cheguei em casa... Cara, mas foi, sabe, tipo, arrancando a roupa e já ligando a TV e eu chorando lá também. Você estava chorando aqui, eu estava chorando lá. E acompanhando no Twitter, sei lá. Pô, está foda aqui. Pô, chorando. Malditos ninjas cortadores de cebola. Não, aquele dia foi foda. Nossa, está maluco. Aquele lá foi um episódio de uma aula de vida geral, né? Foi muito louco. Pensei que ia ser um... Tipo, porque a real é... Se você pesquisa Clóvis de Barros Filho no Google, não parece, tipo, filósofo. Não é essa a definição. Mas ele não se diz assim, né? Ele é professor. Exato. Mas eu lembro que eu conhecia ele assim. Eu não sei se... Não sei. Foi me falado dele assim. Eu perguntei pro Sérgio o que ele é. Filósofo. É, porque... Demorou. Mas aí eu lembro que eu ouvi palestrante. Foi isso que ficou na minha cabeça. E ficou na minha cabeça escritor. Então... Ele tem uns conceitos muito bons. O que foi? Estragou o menino ali. Eles estão sempre rachando de rir por algum motivo. Aconteceu alguma coisa. Eu ouvi um barulho. Qual que foi? Enfim. Eu gosto muito do conceito da pamonha. Da inédita pamonha. Acho maravilhoso esse conceito. O vídeo do brilho dele é maravilhoso. Tem várias coisas muito fodas dele. Muito foda. Muito foda. E ele foi colega de quarto do Joaquim Barbosa. Você sabe, né? Não sabia. Sabe o ministro Joaquim Barbosa? Ele foi colega de quarto. Doideira, né? Do Joaquim Barbosa. Na época da faculdade. Caralho. Muito foda, né? Muito foda. Pois é. Olha essa conexão, assim. Imagina. Tem um vídeo dele que ele fala. Ele fala, ah, não sei o quê. Porque eu chegava e tal. Estudava em silêncio pra não acordar meu colega de quarto. Ou o Joaquim. Pra quem não sabe, Joaquim Barbosa. Meu colega de quarto. Mistura inusitada, né? Total. Você vê como a... Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora.